Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Filho e quero deixar aquele upa de quebrar costelas a você. Você, nosso amigo, nossa amiga, que está sempre aqui com a gente, apesar dos pesares. Você que entendeu a nossa situação, se Deus quiser, temporária de estar desmonetizado no YouTube e nos envia a pique para que a gente possa continuar a nossa luta. Você que se inscreveu, você que deixa seu like, compartilha, comenta nossas publicações, você que clicou no sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Sem você, nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Não resta a menor dúvida, a temporada 2023 do Grêmio Futebol Porto Alegrense está além do que poderia sonhar o mais otimista dos grêmistas. O clube? O clube sofreu um rebaixamento em 21. Teve um 22 sofrível. Terminou a temporada com um time que não chegaria a lugar nenhum e estava sem dinheiro devido à queda de faturamento com o rebaixamento. Trocou a direção. Guerra assumiu e agiu da forma que poderia agir. Contratou os jogadores, remontou a equipe, colocou o elenco nas mãos de Renato Portaluppi e disse Crie um time competitivo. Não saiu prometendo. Não tinha o que prometer. Ele deixou claro para a torcida que o ano seria complicado. As metas? As metas era tentar conquistar um gauchão que via como muito difícil já que o rival, o co-irmão, tinha terminado 2022 voando, sendo vice-campeão brasileiro e ele estava reconstruindo a equipe. Copa do Brasil? Copa do Brasil, se conseguisse chegar às quartas de finais, seria uma conquista espetacular. E brasileirão? Brasileirão se manter ali na zona da pasmaceira. Quem sabe conquistando uma vaga na sul-americana ou talvez até uma pré-libertadores. Libertadores direto e título? Isso é um sonho além de sua realidade, mas sem nunca esquecer o primeiro objetivo do nacional. 46 pontos e fugir do risco de voltar para a segunda divisão. Pois bem, agora chegamos no mês de julho, meio do ano. E o Grêmio conquistou o gauchão, está vivo na Copa do Brasil, chegando às quartas de finais e com grandes possibilidades de seguir às semifinais, se bem que reconhece que tem um adversário perigoso que precisa ser derrotado na última partida dessa fase dentro da arena. Ele jamais menosprezou o Bahia e não pode realmente menosprezar para não tropeçar na autoconfiança. No Brasileirão, no Brasileirão está melhor ainda. Na décima terceira rodada, o time aparece em segundo lugar. O que significa isso em termos de campeonato? Nada. Mas em termos de temporada, significa que o Grêmio, com os pés no chão, jogando uma partida de cada vez, encarando um desafio por vez, dizendo, afirmando que o compromisso mais difícil é sempre o próximo, e tocando no devagar e sempre. Ou seja, o Grêmio em 2023 faz o que pode com o que tem. E a partir de agora, o que vier já começa a ser visto como lucro, pois ninguém pensava que pudesse chegar tão longe. Já a temporada do Internacional não pode ser considerada tão vitoriosa, mas não pelos números que vêm apresentando. Não. Mas por aquilo que prometeram. Eles terminaram 2022 mais uma vez com a certeza. Seriam campeões da Copa do Brasil, ou da Libertadores, ou do Brasileirão em 2023. Não tinha como o título não voltar. Título esse, que não chega a 12 anos. O gauchão? O gauchão eles nem consideravam como título. Isso aí é barbada, mas também isso aí não interessa. Quem gosta de gauchão é prenda. Nós com o nosso time montado e eles desmontados, nós vamos passar que nem um trator. Pois é, foram atropelados. O rival não tomou conhecimento do Inter, e para piorar foram eliminados pelo Caxias dentro de casa. Na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, o tropeço foi maior ainda, numa eliminação contra o América Mineiro. Não porque o América é um dos últimos colocados do Brasileirão, isso não tem nada a ver, é outra competição. E o time do América é complicado. Mas pelo fato que por estar mal no Brasileirão, na primeira partida em casa, o América entrou com os times reservas, priorizando a competição nacional. E mesmo assim, o super time do Inter perdeu o jogo por 2x0 para ser eliminado em casa mais uma vez, depois de um 3x1 sofrível e uma cobrança de pênaltis. Isso sem contar que chegou nessa decisão contra o América, depois de sofrer nos pênaltis também contra o ABC. um dos últimos times da Série B. Então, esse é o Internacional. E não é nem só a questão, resultados. Tem temporadas que parece que tudo dá errado, o time é muito bom, joga bem, mas a coisa não acontece, não. O Inter está mal dentro de campo. Mas está mal mesmo. É um time que tem preparo físico só para 45 minutos, infelizmente para eles, o futebol é jogado em dois tempos. É um time que vive de correria. É um time que vive de espaço. Na Libertadores? Na Libertadores eles pegaram um grupo sofrível com todo o respeito. a Independiente, a Metropolitana, a Nacional do Uruguai, clubes tradicionais, os times que eles montaram esse ano devido às suas dificuldades financeiras foram muito fracos. E mesmo assim o Internacional apanhou, derrapou para conseguir classificar. E agora? Agora o sorteio não ajudou muito e botou o River Plate no seu caminho. Ah, o River é imbatível? Não. Mas vamos falar de futebol. O Inter vive de correria. O Inter vive de contra-ataque. O Inter joga no erro. E vocês acham que o River Plate da Argentina, um time copeiro, coisa que o Inter não é, vai dar os espaços a um Luiz Adriano entrar correndo pelo meio, chegar na frente da área, olhar para o goleiro, escolher o canto, dar um toque lá no cantinho esquerdo. Vocês acham que os argentinos vão deixar isso acontecer? Os argentinos vão fungar no cangote e sem espaço. O Internacional já mostrou que não sabe jogar. Na hora de propor o jogo contra um time fechado, o Internacional já mostrou que se atrapalha. Então, muitos estão dizendo, e olha, no fundo a gente tem que concordar, que teria sido melhor para o Inter não se classificar na fase de grupos e disputar um qualifying para a Sul-Americana e tentar um título dessa competição, que seria um título continental e um caminho muito mais fácil. Ah, mas o Inter agora faltam apenas sete jogos para o título da Libertadores. Por isso nós estamos falando dos quatro mais complicados adversários que um clube da América do Sul poderia pensar em enfrentar. O Inter tem chance de ser campeão da Libertadores. Se formos pensar aquela máxima do futebol, que tudo pode acontecer, não é impossível, mas é totalmente improvável. Por quê? Além de ter o problema desse tiro de jogo que ele não vai conseguir encarar, se a gente for pensar friamente, sem clubismo, o Internacional é o mais fraco juntamente com o Nacional do Uruguai entre aqueles que restaram na competição. E no Brasileirão? No Brasileirão, o time derrapa. Ah, ganhou três seguidas, ah, não sei o quê, ah, não, o futebol voltou, está invicta, mas se prestar atenção, o Internacional vive de chegar até o quinto, sexto, sétimo lugar, cai para décimo segundo, volta para sexto e sétimo, cai para décimo segundo. E nesse tipo de campanha, com certeza não chegará a lugar nenhum. E se vier a eliminação da Libertadores, aí a coisa vai complicar. Por quê? A torcida, a torcida está eufórica, porque jogaram para dentro dela a certeza de títulos. Eles ainda se acham maiores em tudo, melhores em tudo, favoritos a tudo, e que qualquer adversário que chegue é mais fraco que eles. Essa torcida não tem culpa, foi lavagem cerebral, é a propaganda que vem do clube e da mídia. Eles venderam essa imagem, a torcida comprou e o choque de realidade será terrível. Ele está prestes para acontecer. E esse acontecer, virá outro problema, a questão financeira. O internacional está quebrado, a dívida só cresce. Estão maquiando a contabilidade. Eles estão maquiando a contabilidade. Eles estão jogando para o futuro, renegociando dívidas vencidas para serem pagas na próxima temporada, pagando juros absurdos para apresentar números azuis. Não está assim, a dívida está crescendo. E para piorar, devendo para D'Alessandro, devendo para Sarávia, devendo para Ramírez, sendo cobrado por todos os cantos, não pagaram ainda as prestações que devem pela compra de Pedro Henrique, estão com direitos de imagem atrasados e continuam contratando, acreditando que irão pagar com o título que está por vir, que irão pagar por premiações que chegarão, que irão pagar por valorização a jogadores. E não está com jeito disso acontecer. Em resumo, o Grêmio se vira como pode e chegará onde conseguir chegar com o pouco que tem. Está procurando jogadores, quer contratar, mas não quer gastar mais do que deve. E assim ele irá até o final do ano, tentando se manter numa situação digna dentro de campo e estável fora de campo. Já o Internacional continua fazendo loucuras, gastando o que não tem. Porque, na verdade, eles estão preocupados em dar satisfação para a torcida. Porque sabem que se a coisa que está prevista acontecer, que tudo indica que irá acontecer, realmente se confirmar... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.